Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal Já deixa aquele likeão pra nós Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Rapaziada, hoje nós vamos fazer um vídeo com essa Outlander aqui 2.0, 16 válvulas, né, que é o modelo novo 2022 É a Sport, tração dianteira só, não é a 4, tá? É só tração dianteira Motor aspirado aí, um carro de 170 cavalos, né, no álcool Gasolina, que é o caso dela, que ela tá aqui, ela é 160 cavalos, né E 22 kg de torque na gasolina E hoje nós vamos dar um rolê com esse carro, vamos andar bastante aí Inclusive, tá ali 159 km, é um carro novo, né Então nós vamos andar aí, mais ou menos, uns 30, 40 km Ou até mesmo se duvidar uns 50 km aí, né, que ela tá com 159 Se virar 200, nós andamos aí 41 km, né Então vamos andar bastante com ela e vamos ver qual vai ser a autonomia desse carro hoje Na gasolina, vamos ligar o ar aqui, que tá meio abafado Apesar que já tá meio fresco já o tempo Já tá, pelo menos o painel ali já tá marcando 23 graus Mas vamos lá, vamos sair no rolê Vamos ver qual vai ser a média desse carro Qual vai ser o consumo dele, né, com o ar ligado E... que eu acho que, assim, é um vídeo bem interessante esse, sabe Principalmente pra quem tá procurando um estilo de carro com o mesmo pra comprar Né, que é um carro mais família É um carro mais, tipo, pra quem curte andar na cidade Ainda mais campo grande que as ruas O terreno não é dos melhores, como vocês podem ver aí É muito, tem muitas ruas recapeada Muita ondulação, muito buraco Ainda tem ruas ainda com estrada de terra, entendeu Então esse aqui seria um carrinho justamente pra esse tipo de terreno Aí, como aqui, tá vendo Então é um vídeo bastante informativo Porque aí o cara, o cara sabendo que um carro desse aqui tem uma autonomia X Pô, é interessante, né Então, principalmente se ele tem interesse num carro desse aqui Você não acha válido, meu amigo gringo? Com certeza E esse cabelinho? As meninas gostam Credo E é isso aí, nego Vamos lá, vamos dar o rolê Lembrando que o gringo hoje tá comigo Ele tá me ajudando a fazer uns vídeos Já fizemos vários vídeos hoje, né Vários É, e o gringo tá me ajudando Por que que é o apelido gringo, cara? Ah, coisa do passado, hein Mas é isso aí, cruzada Vamos dar o rolê Vou pegar Vou pegar um pedaço aqui Tipo assim É como se fosse uma BR, né A gente vai andar aí Um trecho aí, mais ou menos De uns 10, 12 km Depois nós vamos entrar pra dentro do bairro de novo E vamos fazer esse trajeto Vamos fazer esse trajeto É o circuito misto, né É o circuito misto que a gente vai fazer hoje Entre estrada e cidade, exatamente E vamos lá É bom que quem não conhece ainda Campo Grande Vai conhecer um pouco de Campo Grande Que, aliás, é uma cidade linda, né Né Merecia um pouco mais de carinho Vamos passar ali Que eu vou pegar um cartão Um cartão de memória Pra gente poder Como a gente vai fazer depois um vídeo comparativo Vamos fazer com duas câmeras Que vai ser da hora Já tô dando até spoiler pra vocês aí, cruzada Vamos utilizar duas câmeras agora No nosso vídeo comparativo Que vai ficar bem interessante Ó, até o momento, né Andamos o quê? 3 km Tá dando autonomia aí de 6.3, né Lembrando que é um motorzão 2.0 16, na gasolina Ar ligado Você zerou os parâmetros Zerei os parâmetros O carro pesa, né Não é um carro leve É um carro que pesa 1420 kg Eu tô com 95 Você tá com quanto? 89 Conversa Eu tô com 95 Ele tá com 105, cruzado Então nós já tá falando aí de 200 kg a mais Então o carro tem 1620 kg Com nós dois dentro praticamente, entendeu Então é uma tonelada e meia, né, mano Uma tonelada e meia Porra E um carro que anda bem Anda bem E tipo assim Vocês já viram já o vídeo do 0 a 100 Vocês já viram até mesmo o vídeo do Top Speed O carro impressionou, mano O carro colou ali 220 e poucos no painel GPS O carro deu 211 GPS Você tá doido E aí, cruzado O que vocês estão achando do nosso canal, mano Do Camargo Race Vocês acham que tá de boa Do jeito que tá indo Levando os vídeos aí de comparativo De 0 a 100 De 100 a 200 Como a gente vem fazendo Né Dos Top Speed Ou vocês acham que deveria a gente Sei lá De repente mudar um pouco Alguma coisa Não sei, mano Eu tô sentindo que tá meio que frio o negócio, sabe Tipo, no começo tava Tava top Tipo, cara O geral vinha Com força mesmo Pra ver os comparativos Os Top Speed E eu senti que parece que deu uma esfriada agora, mano Será que tá na hora da gente se reinventar Mudar Fazer alguma coisa diferente O que vocês me falam Eu queria que vocês deixassem no comentário Olha, Camargo Eu acho Eu acharia bacana você começar a fazer um vídeo De repente de tal coisa Só pra mim ter uma noção mais ou menos, entendeu Porque tipo assim O foco nosso é isso aqui É carro Na verdade O meu foco maior É mais É... Como que eu posso dizer? Ação O meu canal é voltado mais pra ação Acelero Acelero E tal Vocês podem ver que tipo assim Vídeo de review de carro, mano Eu fiz uns... Cara, se dá pra contar no dedo Uns 4, 5 Porque não é muito o meu... A praia, né? Não é muito a minha praia, sabe Você não curte muito ficha técnica? É... Não é que eu não curto É que tipo assim Eu acho que eu ainda não levo o jeito De eu falar os detalhezinhos Mimos que tem no carro, entendeu Tipo que nem... Cara, eu tô olhando que o carro aqui é top Cara, multimídia lindo O carro top Só que tipo Eu não sei falar exatamente As características Isso aqui, não sei o que Na verdade assim A gente entende de tudo que tá aqui Mas é os nomes, técnico As coisas específicas, sabe Tipo... E não é muito a minha praia É que nem o gringo falou O meu negócio é mais ação Eu gosto de pegar e fazer tipo É comparativo É top speed É 0 a 100 O negócio é acelerar E mostrar a performance do carro Né? E ao mesmo tempo A gente tá dentro do carro Vocês vão vendo, né? O desenho, o modelo do carro O painel, tudo Né? Isso aqui tá bonito Isso tá bonito Então... Esse pé do piano aqui É um... Também é... Combinou demais essa moldura aí Parece o Sanderinho O Panderinho Ó, o Panderinho Que vai Mas é então, gurizada Eu queria que vocês me dessem uma luz, mano Porque tipo assim Às vezes, né Alguém... É... É... Tô até percebendo ser sem cinta E já dá um cotovelada Não sei já É... Às vezes alguém de repente Puta, o Camargo podia fazer tal vídeo Mas acaba não comentando Entendeu? Então, irmão Pode comentar Fica à vontade Que eu até prefiro, né Críticas construtivas Porque a gente vai Vai se aperfeiçoando E melhorando cada vez mais É... Uma das coisas que eu queria fazer Queria não Quero fazer Mas pra isso a gente precisa de uma grana É começar a viajar Viajar pra lugares diferentes Porque a gente hoje tá com o escrito espalhado pelo Brasil inteiro Entendeu? Eventos fora É... Dá pra você ir pra uma cidade fora Passar aí um, dois, três dias Numa cidade fora aí Fazer uns rolê com os caras De repente Encontrar um médico aí E fazer um comparativo na cidade dos caras Entendeu? Dá pra fazer isso aí Mas o problema é que ainda Né? O custo pra nós que tá pegando Então Vamos ver se a gente consegue se encaixar nisso aí Mas eu quero fazer isso aí, mano Porque é bacana A vontade no futuro é essa Exatamente Tipo, pô Na Fê pra Brasília que eu fui buscar o Sandero Cara, se você ver o encontro que nós É assim Né? É época de pandemia É encontro legal com a marca Mas enfim, gurizada Cara, ferveu de gente Eu e o Petrohead lá em Brasília Ferveu de gente Né? Pra poder trocar ideia com nós Tirar uma foto com nós Então isso é massa, sabe? Então É Então eu quero fazer isso mais vezes Só que Vamos esperar Entrar uma grana Melhorar a pandemia também Isso A pandemia também é uma coisa que não tá ajudando bastante Entendeu? Eu não sei nem se esse nome aí vai pegar Vai, vai Bom Vamos ver Augusto Se caso cortar a minha monetização Você corta essa frase aí Você coloca assim Bichinho da Goiaba Né, gringo? É, tá foda É, tá doido Mas enfim, gurizada Vamos lá Estamos andando aí Já estamos 165 já no painel lá Eu acho que a gente vai fazer uns comparativos Dos SUVs Quase não tem Deixa eu levantar aqui Eu digo Eu digo A questão do autódromo é É a questão Pra gravar no autódromo Tem que pagar Entendeu? É a questão de logística E no México Eu não preciso pagar Entendeu? Então assim E uma hora fechada também É E pra mim hoje Questão financeira Tá inviável Eu ir pro autódromo Porque Por exemplo Se eu levo um exemplo Seis carros pro autódromo Cara Vai saber Deus Quando que vai voltar o dinheiro Que eu vou estar gastando no autódromo Né De revés de lógica É um investimento Que a gente faz Mas Agora não tá tendo retorno Exatamente No momento não tá tendo Ainda um caixa bacana Que dê pra fazer isso aí Entendeu? Mas devagarzinho A gente vai se ajeitando Um Do lado ali Do lado aqui Ó Fit touro Eu queria gravar uma fit touro diesel Eu acho lindo Se alguém tiver aí Uma fit touro aqui de Campo Grande Eu queria muito gravar Uma fit touro dessa aí Seria interessante Mas é isso aí Vamos pegar agora Uma estrada aqui Vamos andar mais ou menos Uns 5km aqui Que nós vamos ter que Pra uma outra ponta da cidade E depois nós vamos voltar Por dentro da cidade E vamos ver qual vai ser A média desse carro Lembrando aí Que como eu falei É um 2.0 16 Como ele está na gasolina Ele tem 160 cv E 22 de torque E pesando seus 1420 kg Com mais 200 Dentro 1620 kg Então dependendo Da média que esse carro Fizer na gasolina Vai ser ótimo Você chuta o que Que seria interessante Pra esse carro? Com o peso que ele tá 9.9 Você acha que 9.9 Ele tem que fazer? Na cidade? Na cidade Meu Deus Você tá otimista A esperança é a última Que morre Rapaz Se bem que é um SUV Um carro pesado Cê é bicho 600kg dentro do carro Moço Vamos ver Vamos ver Não pode falar nada O Azirinha faz 5 Meu Deus do céu O Azira dele O Azira que a gente gravava Pessoal Deixem nos comentários Coloca assim O gringo Revive novamente Aquele Azira Que o coitado Tá morto Será? É isso aí Cruzado Vamos continuar o rolê aqui Já já Eu ligo a câmera de novo Já rodamos 167 né Nós tínhamos parado Aquela hora com quanto? 159 Que eu tinha falado? É 159 Então já rodamos aí Quase 10km Já já na Hervarta Segura aí Bom gurizada Já andamos aí 199 Tá dando agora né 159 Andamos já 40km Sim 40km E a média 11km com litro É Até que você não tava Muito errado não Vamos lá É que assim Pegou mais ou menos aí Os 8, 10km também de BR né Agora nós vamos Andar por dentro da cidade Então agora nós vamos saber aí Qual vai ser a real do carro Né Vamos lá Vamos dar o rolê E cara E eu falei O carro é muito macio Rapaziada Macio Um carro Bem confortável Né Você vê que tipo assim A gente tá passando pelas ondulações Pelos trechos ruins que tem na cidade E Você não sente É tipo É lógico Não deveria nem sentir também né Porque o tamanho do pneu Né velho O pneu dela é grande Largo Então É pra absorver impacto mesmo O conjunto de suspensão Também do carro é ótimo Mas vamos aí Vamos ver qual vai ser a média dele Agora nós vamos pegar Bastante Bastante trechos Dentro da cidade Acho que ele vai cair um pouquinho Desses 11 aí E vai ficar nessa casa aí mesmo De uns 10 9 Alguma coisa Eu acho Que pra mim Pra um carro desse aqui Tá ótimo na gasolina É É gurizada Pelo visto vai ficar aí na média Que o nosso amigo gringo Achou que ia dar Assim Eu acredito que ela ia fazer mais média Tá rapaziada É porque Nós tava gravando agora O celular tocou Aí Informaram nós Que chegou um cliente lá Que ele tá precisando fazer o test drive E tal Que ele quer comprar o carro Então nós estamos correndo Pra loja Né Tivemos que andar um pouco agora Mais rápido Vamos dizer assim Mas já Já acabamos de bater aí 209 no painel Ou seja Rodamos 50 km com o carro E a média do carro 9.7 km com litro Né Que nem eu falei Lembrando mais uma vez Que Até o momento Até agora Nós tava Andando meio rápido Né Pegamos as avenidas Andando meio rápido Com o carro Pra poder chegar a tempo Aí pro Pro cliente fazer o test drive Né Pra poder tá comprando O veículo Que eu acredito que Depois que ele andar nesse carro Com certeza ele vai comprar Que o carro é top Então ó Média 9.8 9.7 Entre Cidade Estrada E pé embaixo Pra poder chegar logo no horário Né Falta apenas 10 minutos Pra nós chegar Pro horário que o cliente Tá aguardando lá Então por isso que eu Tô andando meio que Andei meio que rápido Né Agora eu parei de andar Meio que rápido Porque não dá pra Correr e segurar É que agora eu estou segurando A GoPro na cabeça Porque eu queria mostrar pra vocês Aí o painel A média O que que o carro rodou Entendeu Aí eu acabei até tirando A GoPro da cabeça Mas é isso aí mano É uma média Praticamente boa Né Eu acredito que se eu tivesse voltado Né Tranquilo Como a gente tava andando de boa Suave Sem correr Eu acredito que esse carro Ia chegar fazendo um 10.5 Eu acredito É mais ou menos Sei que eu tava pensando Porque tipo assim Na hora que a gente chegou lá No final do ponto Onde a gente tinha que voltar Ele tava marcando 11.5 Aí é onde a gente Né Recebeu uma ligação Volta, volta, volta Aí tivemos que voltar Acelerando Aí eu vim acelerando mesmo Entendeu Tipo Abriu o semáforo Tchau, obrigado Passou as ruas Para e para Saiu Pé no kart Entendeu Então Uma média Totalmente considerável 9.7 km com litro Com um carro pesado Como eu falei Para mim tá dentro do padrão Não tem nada fora do padrão Ótimo Né E é isso aí Então Carro aprovado Pelo Camargo Racer Né Quem tiver Indeciso Quem tiver dúvida Sobre Esse modelo Outlander Sport Eu Compraria Sem medo Um carro desse Que até porque Um exemplo Vamos fazer uma comparação besta Aqui ó O meu Sandero RS 2.0 16 válvulas Na gasolina Não faz essa média Não faz Entendeu E é um carro mais leve E é um 2.0 E é um 16 válvulas Não faz essa média Ou seja É mais bebejão Que esse carro Entendeu Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Lembrando que Como eu já falei Já deixei na descrição Do vídeo aí O contato Com a concessionária Se você quiser comprar Um veículo da concessionária Ou seja esse Ou seja Caminhonete Ou pageira Enfim Só clicar ali No link Que você já cai direto No contato Com a concessionária Beleza gurizada E aí O caminho tá falando Para vir a direita E a esquerda Show de bola Então Deixa o like pra nós Se inscreva no canal E agora sim Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau